Está começando mais um Ovalados, o assunto de hoje muito importante, espero que a gente fale muito mais sobre isso, o 15 feminino que está chegando na América do Sul pela primeira vez na história, vamos ter um campeonato e que começou da maneira, do melhor estilo top down, a World Rugby falou que gostaria de ver uma seleção sul-americana disputando uma vaga na Copa do Mundo de Rugby, e a Sudamérica Rugby falou, bom, para as suas federações falou, vocês vão ter que disputar uma competição de 15 feminino e a princípio teremos no momento a definir, ainda em 2020, um campeonato de 15 feminino disputado entre Brasil, Colômbia e Argentina, sendo que o campeão entra para a repescagem para a Copa do Mundo de 2021. É o caminho maluco que a gente vai tentar explicar aqui, mais ou menos, não é tão simples o caminho de, opa, estamos na Copa do Mundo, só a gente ganha dois jogos, é um pouquinho mais trabalhoso. É, vai ter pelo menos uns seis jogos, sendo campeão da Sudamérica do campeonato feminino. Então vamos considerar dois jogos, vai. Dois jogos, tem um jogo contra o vice-campeão da África. Terceiro. Depois entra num quadrangular, que ainda também é a ser definido, contra o vice do qualificatório europeu, o vice da Ásia e o vice da Oceania. Que a gente não sabe se vai ser pontos corridos, se vai ser grupo semifinal e final. Por enquanto, vamos supor que serão seis jogos até conquistar a vaga para a Copa do Mundo. E, Mamute, já pensando no top, você como treinador, como você vê essa... Essa transição, você vê como? Ela é traumática? Ela é difícil? Ou é questão de achar três primeiras linhas boas e rugby é rugby? Bom, primeiro, parabenizar essa conquista, né? Tem que valorizar que, pô, a gente vai ter rugby para jogar, não vai ser só Sevens. Várias meninas que nunca tiveram a oportunidade de demonstrar todo o seu potencial no Sevens, vai poder demonstrar no 15, porque tem muitas funções a serem jogadas, muita divisão de trabalho, assim, nas equipes e vai poder jogar um rugby mais completo. Então, é uma oportunidade bem legal a ser explorada, né? Agora, termos técnicos, táticos, físicos, nossa, vai ser bem trabalhoso, porque é uma esfera diferente do Sevens, né? O Sevens é muito corrido, muito resolução tática ali. E o 15, né, envolve um pouquinho mais, que nem o Brasil masculino, né? A gente teve que estruturar primeiro o Scrum, para depois começar a fazer as outras coisas, e assim que o Brasil cresceu. Talvez seja o caminho no começo. É, e uma questão também que ninguém sabe ainda, é se a CBRU vai permitir todas as meninas que estão no NAR do Sevens, jogarem o 15, você vai tentar montar, isso também é uma questão... É, eu acho difícil... É uma questão difícil, porque 2020, né, ano de Olimpíada, a prioridade, com certeza, Olimpíada, o Brasil vai ter o pré-olímpico ainda, mas com certeza vai, depois do que foi essa bela apresentação em Hong Kong, vai ter cancha o suficiente para bancar uma Olimpíada, só que, né, também tem esse novo evento, que é interessante, que também chama atenção, é rentável, e... É, tô curioso para saber como vai ser desse jeito. É, eu tenho muita fé nas meninas, eu acho que elas têm muito rugby. Acho que se pegar o que tem de melhor no Brasil, eu falei, achar uma primeira linha boa, é um time... Para ter ideia, Hong Kong foi... Jogou, foi a pior equipe da Copa do Mundo passada, e eu acho que o Brasil tem rugby para ganhar de Hong Kong. Ah, eu creio que sim, né, mas aí tem que começar a movimentar aqui dentro, né, tipo, internamente o país para que tenha... Não vai ser só o NAR, se colocar todo mundo do NAR para a seleção, não vai ter gente suficiente. É, isso também, as meninas estão se movimentando, o Pasteur parece que está com treinos. O Pasteur, sim, também. O Ura vai organizar em novembro o que eles chamaram de clínica, que vai ser, vai ter uma aula de scrum com o treinador da seleção brasileira, vai ter um treino de linha também, e depois vai ter um triangular aí, parece que com três equipes, e vão... Mas, assim, então você acha que é clínica ou é campeonato, campeonato? Você estava falando disso antes, fora da câmera. Eu acho que, assim, o 15 é bem mais abrangente, logo tem que tomar mais cuidado com o tipo de planejamento que vai ser. Eu creio que o último campeonato de 15 feminino que aconteceu, pelo menos em São Paulo, foi 2015, 2016, 2015, eu acredito, ou 2016, enfim, eu tenho que confirmar. Mas a Federação Paulista teve que intervir, porque precisava que o scrum não fosse contestado, porque é diferente ser 3 contra 3 e depois 8 contra 8, tem que ter uma vivência, tem que ter uma musculatura diferente, e com certeza vai voltar de novo essa polêmica que vai... Não, deixa a gente fazer, não, não pode, vai machucar isso e aquilo. Enfim, eu acho que pra agora, sabendo que vai existir esse 15, todo mundo começar a se preparar. O físico, pra aguentar o scrum, vai ser fundamental, tanto pra segurança, em primeiro lugar, quanto pro desentendo do Brasil. Bom, como você é um cara que adora opiniões polêmicas, você acha que na Série D, no masculino tem esse tipo de cuidado? Você acha que realmente é justo? Nossa, foi tão específica a pergunta que acho que é melhor você responder. Não, não, tô perguntando nas divisões inferiores, a Série D, porque é a última de São Paulo. Bom, se for pra cutucar, eu acho que tem um direcionamento... É complicado, é complicado falar. Eu vou dizer um pouquinho snob, viu? Porque tem coisas que tem limitações da D pra C pra A comparado, né? Mas parece que o objetivo não é ajudar, parece que tem alguma coisa de desdém ali um pouco. Mas enfim, eu acho que... Qual que é o seu ponto com isso? Não, não sei, eu pessoalmente... Ah, você quer comparar, tipo, a intervenção da Federação Paulista com... É, eu acho que a intervenção da Federação Paulista foi de certa maneira injusta com as meninas. Eu acho que se fossem pra ser tão cuidadosos, tinham que ser cuidadosos no masculino também. Tem muito erro que acontece, acho que eles foram muito preciosistas e atrapalharam um pouco as meninas. E eu, pessoalmente, também não sou um grande fã de clínica. Eu gostaria de ver um campeonato, pelo menos um campeonato paulista feminino de 15, como que seja, 3, 4 equipes, jogando o modelo clássico, chega lá, aquece, joga os 80 minutos, o terceiro tempo. Acho que se eu fosse que estivesse organizando isso, pra mim seria o meu objetivo final. Tá, eu só pra fechar, eu gostaria que... Bom, as meninas sabem que vai rolar esse torneio, sabem que se tiver todo mundo na seleção, ainda vai sobrar espaço, então começa a se preparar, começa a treinar que as vagas estão aí. As vagas estão aí. E é isso mesmo, vamos falar muito disso. Boa sorte. A gente torce demais pra vocês que tenham uma grande temporada de 15 feminino e que tenha muito 15 feminino no futuro. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.